E aí galera, sejam bem-vindos Opa, caiu meu microfone aqui Sejam bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade Bom, estamos em mais um episódio da nossa campanha E o Japão, assim, não é que ele ganhou a guerra, né? Vamos falar esse termo Mas a gente tá bem... bem melhor que... Que... poderia estar, né? Vamos falar dessa forma Nós temos aqui... olha a nossa mão de obra 32 mil pessoas Ou seja, tá muito baixo Nesse alistamento limitado aqui A gente tem que subir aqui pra um alistamento estendido Porque a nossa guerra aqui matou 300 mil Tá certo que a China perdeu já 657 mil Então, vamos ficar de olho aqui Bom, deixa eu entender uma coisa Nove divisões, treze divisões Ok... 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 Beleza, tá certo que a gente aqui Perdeu esse território aqui Mas não tem problema Vai numa boa mesmo Aqui a gente tá segurando Olha só o avião aqui partindo Não é muito louco, né? O avião japonês contra o avião chinês Tá Vou botar um pouco mais lento E... Vamos pegar esse cara aqui Não Perfeito Esse cara aqui Isso Pronto A gente aqui embaixo a gente segura um pouco, né? Oh Precisa limpar aqui Ah lá, perdemos Tá dando duas divisões aqui É isso que eu ia falar A gente precisa fechar Porque senão essas duas divisões vão cair Mas não deu outra Aqui tá ok Vamos fazer o seguinte Vamos segurar esses caras aqui na China Vamos ver, ó Ó, nós estamos com 500 de experiência de exército Aqui naval nada E aéreo um pouco Cadê a produção? Ó Esse nosso tanque aqui Tanque leve 2 Vamos dar uma mexida nele A gente tem 500 pontos Aumentar a confiabilidade Aumentar o motor Arma principal Aqui Tá aí É um puta tanque Ótimo Ah... Reduzimos Consideravelmente A nossa parte de recrutamento Ah... Vou botar prioridade aqui E vamos deixar como mínimo Aqui Não dá pra gente ficar vacilando Ah... Tá, esses dois caras aqui Vem pra... Cá Beleza Eu vou... Vou manobrar os caras aqui De forma manual Vamos ver como é que a gente resolve aqui Esse cara aqui Alumínio Ah não, tudo bem Alumínio não tem problema Deixa eu minimizar aqui Minimizar aqui Nós estamos com uma baixa De... De recurso imensa, né Aviões Eu vou botar só Um avião de transporte Tanque aqui Vou botar só cinco Tá sobrando fábrica Tô ligado Vamos botar Esses caras aqui Porque a gente precisa de muito A gente precisa de muito Muito type Muito, 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 muito Na verdade aqui Assim, dez Aqui Cinco Tá faltando Não Artilharia Tá faltando Aqui Vai ficar assim Ok Pronto Motorizado Tá indo de boa Com isso aqui O que que tá faltando pra nós? Aço Ó Tá vendo? A gente perdeu tropa aqui Tem muita tropa nossa aqui em cima Ó Muita Opa Uma chamada bateu aqui no WhatsApp, galera Bom, peraí Deixa eu ver o que que eu faço Esse cara aqui 24, 24 É Enquanto a gente não der um grau aqui Eles vão avançar Dessa fronteira aqui E Não é um problema pra mim Tá Sinceramente Não é um problema pra mim Aqui a gente tem os manchucos Aqui Esses caras Hum Aqui nós temos 14 divisões É Deixa eu ver Tá Cadê essas 14 divisões Aqui em cima Ok Essas 24 aqui 9 marines Especiais Aqui tem 21 Ok Mata aqui Mata aqui Esse cara aqui Essa fronteira aqui Com esses caras aqui Não precisa Agora aqui sim Aqui não E nem aqui Esses nossos Marines aqui A gente vai deixar Desse jeito Vamos fazer assim Vamos fazer assim Agressivo Pra cá Esses caras Vão Se organizarem 24 24 divisões Aqui Vamos pegar um Amarelo Vai seguir Na amarela Ó Vamos ver Esse cara aqui Permite que eu tenha Mais um ponto Mais um traço Guerrilheiro Líder de cavalaria Velocidade de planejamento Líder de cavalaria Ah Tem bastante cavalaria Aqui Especialista em cavalaria Especialista em armamentos Combinados Ok Traço de cavalaria Esse cara Tem mais um traço Também Planejador veloz Consumo de Mago de logística Perfeito Menos 20% Esse general Destruidor de fortalezas Catador Guerrilheiro Vamos pegar um Possibilitabilidade de Artilharia de cerco Forte E catador Destruidor de fortaleza E esse marechal de campo Se a gente está com o marechal de campo Gerenciando o exército Armador de armadilhas Ataque de divisão de infantaria Pronto Promovemos Todo mundo E... Segurar apenas aqui Não vamos atacar nada Pronto Cadê? Cadê? 21 Eu preciso de 3 aqui Um Dois Três Aqui Um Dois E aqui Vamos andar pra lá Ok Perfeito Vamos atacando aqui Ataca aqui Foco em alcance Ó Lituânia rejeitou as demandas Estado de defesa Arsenais imperiais Bom Sei que aqui eu não consigo Desafiar Porque eu não tenho esse desafiar Então logo eu perdi Esses arsenais Facto de não agressão com a União Soviética Perfeito Ok Ok Deixa eu ver se eu consigo uma base aérea aqui, ótimo, o que eu tenho de avião? Caça embarcado, bombardeio entreguerra, avião de transporte, o pessoal comentou comigo que eu peguei os nossos aviões, e eu tinha tirado, né? 20, não há mão de obra suficiente, ok, bom, então vamos mudar aqui para aliciamento estendido. 10, 20... É, agora aos pouquinhos ela vai vindo, né? Isso não é mais na hora que nem antes, né? Decisões disponíveis, conversões de fábrica de emergência... Títulos de guerra... Essa aqui é uma boa! Deixa eu dar uma olhada nas nossas edificações... Hum... Não tô vendo... Tanta necessidade assim não, viu? Ah... Não vejo não... Vejo sim a necessidade de, aqui embaixo, reforçar essa fronteira o mais rápido possível aqui. Isso eu vejo, né? Bate aqui... Esse cara tá indo pra lá... É, aqui embaixo por mais que... Opa! Um destroyer chinês foi pro pau. Ótimo... Tá aí... Aqui vai cair... Rapidinho... Perfeito... Tá aí... Tá aí... Hum... 24... Ahn... Derrubamos ali... Ahn... Aqui... Ok... Aqui... Lá pra cá... A porta aqui... Ok... A porta aqui... Tem... Aqui... Vim... A porta aqui... Vim pra cá... Depois a gente resolve esse... Esse impasse agora mesmo... Esse impasse agora mesmo... Ahn... O que é que você vai cair? Vim pra cá? O que é que a gente resolve esse... Esse impasse agora mesmo... A porta aqui, vai. É, vai cair Aqui vai cair, não vai ter a corda não pros caras E aí eu vou dividir, vou botar uma região pra Uma parte, 24 divisões de um lado E 24 divisões Essas 24 divisões aqui Ainda tão meio que perdidas aqui Vou arrebentar aqui E vou fechar aqui esse bolsão e já era Ok Pronto Ó Pressão alemã na direção do Benelux A Alemanha aplicou pressão diplomática mais forte que nunca Com apoio francês e britânico Entretanto eles se recusaram a ceder a pressão Pronto, pausa Ótimo Aqui embaixo Então o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Aqui assim E vou Puxar pra cá Vamos esperar as nossas tropas aqui Amarelinhas virem pra baixo Aqui aí as tropas rosas É E eu vou fazer isso aqui E E E vim pra cá E as rosas Não, não é isso que eu quero não Ótimo E as rosas Vamos fazer isso aqui Deixa eu puxar Um pouquinho aqui E um pouquinho aqui E um pouquinho aqui Pronto Ótimo Aqui 24 16 aqui em cima Seria bacana se eles avisassem Novo trade disponível pro general Espanhol, né Espanha republicana Aqui tá parando, pausa É É Eu tô percebendo que essas unidades aqui De cavalaria Ó Elas são Elas tão com pouca amplitude Então vamos aumentar a amplitude delas Pra 20 Vamos mandar uma Engenheiro Reconhecimento E artilharia de suporte Salva Olha que filha da puta Vai passar não Esses 24 Estão aqui Esses 24 Aqui O que eles estão tendo problema De Ah, tá Ok Vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui Avião de transporte Vamos botar esses 36 Aqui E vamos mandar Aqui Ficar jogando Supply Aqui Suprimentos extras Esse cara aqui Eu posso mandar um plano de gestão nele Aqui Consolidar Fundiram Desenificados Mais fracas As espécies As mãos de obra E equipamentos São adicionados juntos Pronto Vamos ativar O ataque aqui E vamos fazer um plano De forma conservadora Isso aí Não Aqui em cima Já foi A gente precisa Esperar Consolidar Resistência E ocupação Aqui em cima É, não tem jeito Enquanto não Olha o nosso reforço Como tá E os upgrades Tá bem baixo Então o nosso exército Tá fudido De equipamento Tem que esperar Tem que esperar Não tem o que fazer Pronto E aí Sobe pra cá Defesa preparada E ó Ruptura da linha inimiga Linha de agressão Linha de agressão Do Nibia Isso é não Com exceção Desses nossos caras Que tão atacando Desses pessoal Que tá aqui E eu não vou Me preocupar Com muita coisa não Eu preciso Esperar Olha Olha a queda Queda de Varsóvia Polônia Vamos ver aqui Nossa Alemanha Arregaçando A Polônia Já A Alemanha Arregaçando A Polônia Bom ok Esse Mitsubishi Aqui É um Bombardeio Tático E vamos seguir Em mais um Bombardeio Tático Então Eu acho Que 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 é esse aqui Opa Equipamento Sempre é muito Bem vindo Artilharia Guinchada É Eu acho Que a gente Tem Estamos Numa condição Quase Bacana Opa Pacto De não Agressão Com a União Soviética Olha lá Eles caíram Nosso jogo Seguraram As Filipinas A gente Não precisa Disso ainda Vamos resolver Aqui Acho que Do jeito Que está As coisas Para nós A gente Tem que Vamos ver A Manchure Aqui Batalha De bicicleta Infantaria Supremacia No campo De batalha Detetação De submarinos Ok Experimentos De guerra Ótimo Ótimo Que deu Que tá ok Pau neles Eu não quero Aqui Ótimo Ótimo Isso aqui É um negócio Assim Engraçado Né Aí Acabou Literalmente Aqui Literalmente Acabou Esses dez Caras Aqui Bom Vamos pegar Esse Aquele Tem Um Trait Novo Bom Mas nada Que eu Quero Não Não é Infantaria Esses Caras Deixa eu ver Aqui Vou fazer o seguinte Esses caras aqui Esse cara Tanto faz Né Vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Assim E Vou fazer o spearhead Pra cá Pra cá Pronto Pronto Meio que eu tô fazendo uma Tô querendo cortar Cortar a linha de suprimento deles E ir empurrando os caras Que Vai Só vai Ponte destruída Há algum tempo Durante a noite anterior Uma ponte ferroviária Em Marchúria Caiu com o peso do trem A inteligência militar enviou Coreia do Norte Os caras estão causando aqui A Polônia capturou Ah tá Isso aqui é Nossa Polônia Letônia Lituânia Pausa Provocação chinesa Ganhar o objetivo de guerra Anexar a China E anexar a China comunista É isso aí Nossa A Alemanha Declarou guerra No Luxemburgo Que ele vai atacar aqui Depois ele vai Vim pra cima da França Nossa A Alemanha Tá bruta demais Luxemburgo Se juntou Aliados Ok Nossa Alemanha As Países Baixos Ok Vamos ver aqui Artilharia Vamos melhorando A nossa artilharia Esse aqui Esse aqui para O Sheinburgo Já capturou Claro que já E esse cara aqui Não hold aqui Né Esse tanque aqui Vamos fazer uma Na verdade É muito É muito caminho Vamos fazer dessa forma E vamos esperar Porque a gente Tá aguardando Dar um reforço Nossa Manchure Aqui Os caras Cheios de tropa Ó E nada De atacar Pra cá Tá Tudo bem Daqui a pouco Vocês vão ver Ok Vamos dar aquele Avançozinho Básico Agora Aqui Assim Ó Avanço aqui Avanço aqui Avanço aqui Avanço aqui E avanço aqui Esse cara Avanço aqui O que que isso aqui Tem precedido Para o evento De decisões Conquistar China Menos 15% No suporte De guerra É Tá um pouco Difícil De eu conquistar Na tola Desse jeito Né Partilharia Guinchada Bom Eu ainda acho Que Que a gente Não vai conseguir Fazer a O Japão Capitular O Japão não A Coreia Capitular Pur His Uh O Hum 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 E aí E aí E aí E aí a Holanda capitulou vixi E aí E aí E aí Eu tô tentando meio que fechar Bélgica se juntou aliados Vixi Plena Segunda Guerra Mundial cavala lá em cima né E aí Ótimo Vamos avançar aqui Opa A gente tá cortando tudo né Olha Será que vai dar 30 dias e a gente vai conseguir fechar essa guerra? Front do povo Eu acho que vai capitular E aí E aí E aí E aí